Aí assim ó, uou, 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 uou Mata ele Falou que gosta de MC, de atitude tá suave Minha maior atitude hoje é não te deixar passar de fase Tá todo surpreendido, cê é bosta Tá achando que eu sou você, MC de resposta Só diferente, eu venho aqui fazendo um bate Eu vou mostrar que MC aqui também é de ataque É de ataque, achar que ninguém viu É ataque, você e manda é ruim Ataque, pariu, entendeu mano, eu vou além Mostrando que aqui chuta, você não manda bem Você é tão ruim e eu falo meu plano A batalha é de dupla e no caso sua mochila tá te carregando Firmeza a parte, é o verso, é sem vacilo Esse é o gordão, mas pra mim tá parecendo um quilo Tendo intenso, tá ligado a parada Eu sigo versando, sua mente é na caminhada É na caminhada, tá ligado O parceiro na conduta É essa fita, por enquanto eu te venho na disputa Na disputa, tá ligado, acho que eu não sou genuíno É essa fita, tá ligado E no freestyle eu sou prosseguindo Tô prosseguindo, sua mente é com conduta Por enquanto o parceiro não desmereço a sua luta Não desmereço a sua luta Na improvisada Aí cês pega a diferença de um menino no caminho Pra um homem na estrada Aí rapaziada, dá uma moral aí Barulho pra quem cutia acima do gordão Barulho pra quem cutia rima da ST De novo só pra confirmar Barulho gordão Barulho ST 1x0 gordão Só que cê não consegue Cê tá ligado, parceiro, não teme Cê quer me bater fazendo a função de PM Só que cê não entende o versado Firmeza tuta, que eu prossigo com as ideias Aqui, aliado É essa fita, por enquanto eu tô prosseguindo Quer me bater igual a PM A farinha do mesmo saque, cheira a pau do meu pino Cê não entende a conduta É essa fita, por enquanto eu sigo honrando a minha luta Sua rima é fuleira, aqui cê é falho Tá ligado, parceiro É essa fita, o verso é meu trabalho O verso é meu trabalho é só genuíno Cê não entende se é a diferença de homem para os meninos Não, não, aí que rima trosca Não é farinha do mesmo saco Pra que você ganha de mim, tá de rosca Entendeu, mano? Não é PM, é diferente Pra te bater eu faço um trabalho de MC que é competente Entendeu, mano? Aqui eu falo que não é pouco Um quilo é sertanejo Pra bater em você, mano Eu tenho certo nojo Entendeu, fruta? Aqui é só pancada Eles é um quilo, gordão, rimando Literalmente Uma tonelada Só que aqui eu falo a situação Eles tem o violão Pra você eu sou vilão Entendeu? Só que aqui a gente tá na busca Eles trabalham com o Lucas Lucas Eu trabalho tipo o Frank Lucas Uouuuh Ae rapaziada Barulho pra que que eu tinha a rima do ST Uouuuh Barulho pra que que eu tinha a rima do Gordeu Uouuuh